Eu adoraria sobreviver nesse mundo de Minecraft, mas eu ouvi rumores, boatos, que é um mundo perigoso, é um mundo não tão bom, mas eu acho que são apenas boatos, uns boatos terríveis, eu acho que é isso meu, eu vou sobreviver, pra que esse equipamento todo, pensando que ele estava tentando com o mundo perigoso, ai meu Deus, é um mundo perigoso, pega meu ponto sem cor, é o Godzilla, minha nossa senhora, eu vi, eu tenho certeza que eu vi, ai meu Deus, ele cuspiu na minha cara, ele cuspiu na minha cara, Sai, fópito de Godzilla, eu preciso ligar pelas autoridades, eu vou ligar pelas autoridades, eu vou ligar pelas autoridades, pra não dar um caso, vocês viram, ele sumiu, é um monstro no lago nessa assombrando, Minecraft, as autoridades demoram muito pra chegar, que demoram pelas autoridades, meu Deus, eu posso rir, meu Deus, eu vou morrer, que eu rir, eu tô engasgada, tô doente, velho, policial, policial, policial está aqui, eu vou morrer emvenenada, eu vou, come, 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 com a maçã, é bom, come, com a maçã, é gostoso, obrigado, obrigado, Muito obrigado, policial. Eu também vou. Tá vendo? Tá vendo? Investiga caso o homem tenha um... O... 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 Você me chama de quê? Grande policial. Grande homem. Um homem astuto. Um cara inteligente. Incrível. Um cara maravilhoso. Eu sinto. Eu não tenho certeza que eu sou policial, né? Que tem um Godzilla assombrando Minecraft. Um go... Godzilla. Esse caso precisa ser investigado. Por alguém muito inteligente. Meu Deus! Eu vou te mostrar que você está completamente louca. Wion! 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 Tudo bem, tudo bem. Então policial, por que que aparece fogo do nada se eu estou completamente louca? É a minha sirene. Wion! 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 Tá vendo? Olha o vestígio dele aqui. Olha o vestígio dele aqui, ó. Tá pegando fogo na floresta. Ele tá soltando o cabelo da merrada. Isso aí é... Isso aí é efeito estufa. É efeito estufa. É verdade, né? Poluição global. Tá acontecendo bastante por aqui. Não tem nada... Tudo bem, tudo bem. Me fala essa cauda gigante aqui agora! Me explica! Você não me chamou aqui para cuidar de um jacaré, né? Isso não é um jacaré! É o tamanho desse bicho! Você não me fez sair de casa usando a sirene que custa caro para manter por causa de um jacaré, né? Que jacaré! Olha o tamanho desse bicho! Pra mim é um jacaré! Isso não... Não é um jacaré! Por que não? Vai lá falar com ele! Pergunta a ele se ele é um jacaré! Eu vou ficar esperando! Vai lá, vai lá! Ô... Ô seu moço! É um godzilla! Ô jacaré! Eu vou dar a flechada nele! É... Então... Toma! Eu não esperava que ele aguentasse o meu tridente, sabe? É um jacaré! Não! É um godzilla! Mas é um jacaré forte esse aí! Você pode ver que esse aí cresceu... Esse cresceu bem! Foi bem alimentado, né? Como assim?! Eu acho que... Como assim?! Isso aí... Ele deve estar em algum tipo de proteção ambiental, sabe? Acho que a gente não pode bater nele, não! Toma! Já estou batendo! Toma! Dá a sua nele! Mas não... Mas não pode! Já estou batendo! Dá a sua no godzilla! Mata o godzilla! Ele está sobrando Minecraft! Menina! O que é? É um jacaré! Eita! Mó de boa! Ó! Ó! Tem certeza que ele está de boa! Eu acho que ele não está de boa! Ele não está de boa, não! 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 Ele não está de boa! Meu filho, você não está de boa, não! Ele não está de boa! Toma ali! Toma o negócio dozilla! Eu estou voltando com as novidades! Estou voltando com as novidades! A novidade que eu tive foi o seguinte! Nós tínhamos que retornar um jacaré para o lago! Para o oceano, não! Porque jacaré não vive no oceano! É isso! Cadê ele? Cadê ele? Ele é um jacaré! Cadê ele? Que estava no rio, que desembocou no oceano! Ele foi embora! Ele está lá no meio do oceano, menina! Ah! Ele foi embora mesmo! É o seguinte! Eu vou precisar da sua ajuda, ok? Então você vem comigo! Pegue aí o seu barquinho e vamos lá! Meu Deus! Vamos dar um pedala nele lá! Meu irmão, eu sempre quis matar um Godzilla! Vamos embora! Eita, meu Deus! Os peixes estão tudo morrendo! Os peixes estão tudo morrendo! Minha filha, você não sabe que é um Godzilla! Os peixes estão tudo morrendo! Você está vendo isso? Esse clima é metal! A gente precisa matar esse jacaré! Minha filha, você não sabe o que é um Godzilla, ok? Isso aqui é, no máximo, um jacaré que cresceu demais, ok? É um Godzilla! Tô falando! Ele tá nasceu todos os peixes! A gente precisa matar ele! A gente precisa derrotar esse moço! Biorão, senhora! Eu não tô conseguindo nem acertar ele daqui! Eu vou, eu vou, eu vou pra cima! Eu vou pra cima do jacaré! Vai pra cima do jacaré! Ele teme o ser humano! Vamos embora! Vem cá! Vem cá! Ele tá acabando com a raça de peixes! Eu acho que a escama desse jacaré é muito forte! A gente não vai conseguir enquanto ele estiver de boca fechado! Meu Deus, eu sei que tipo de jacaré que ele é! Ele é um jacaré que é o baleão! Não é possível! Quando você chega perto dele, ele some! Parece que é o cabelo! Ele camufla! Não, não! Ele camufla na água, não é isso? Agora! Errei! Eu não consegui acertar também, não! Nem eu! Vamos, vamos! Consegui! Boa! Boa, boa, boa! É o seguinte, a gente vai conseguir derrotar esse jacaré, tá bom? A gente vai conseguir! Eu tenho fé! Eu tenho fé que a gente vai derrotar esse jacaré! Vai, 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 vai! Vai! Ah! Boa! Aceitei o cabelo jacaré! O jacaré é camaleão! Não era o jacaré é camaleão? Aqui é o jogo de paciência mesmo! Eu assisti o jogo de paciência! Porque eu só acerto ele quando ele quer! Quando eu não quero, eu não acerto! Minha senhora! É o seguinte, a gente tem que ficar rodeando ele! Vamos ficar rodeando ele! Vamos ficar rodeando ele! Vamos dar! Ele tá acabando com a fauna desse local! Eu acho que ele tá acabando com a fauna aí, não quero falar não! Ele é a fauna! Ele tá acabando com a fauna, tá acabando com a fauna aqui que os peixes estão tudo morrendo! Ele é a fauna! Agora! Vai! Vai! Eu errei! Vai! 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 Jacaré! Eu ordeno que você volte para o lago! Agora! Por favor! É o seguinte! Eu estou exausto! Eu tenho que voltar para o meu cabalinho! Você tome conta disso aí! Toma! Toma, jacaré! Toma! Toma ali, jacaré! Consegui! Cadê o jacaré? Vou... Vou... Cadê o jacaré? Você matou o jacaré! Eu matei o super jacaré! Eu não matei o jacaré não, meu caramba! Eu salvei o oceano! Você matou o jacaré! Agora fica sem barco! Quem fica sem barco? Eu vou desviar aqui! É além de drift de barco! Tá pensando o quê? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha como eu vou! Uhuuu! Então a gente vê isso aí já já! Pera aí! Tranquilo! Ficou assim! Ó, ó, ó! Por favor! Pulsão! 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 Meu Deus! Acertou em mim! Acertou no barco, velho! Boa, Alvinho! Boa! Eu resolvi o caso! Tô esperando o meu pagamento! Com certeza! No final do vídeo nós daremos o seu pagamento! Porque agora eu tenho algo para mostrar para os demais! Pessoal! O que vocês viram aqui! Já já o seu pagamento chegará! Aguarde até o final do vídeo! Eu quero mostrar para vocês galera! Estou no Minecraft normal! O Minecraft 1.13! Que é a versão atualizada no Minecraft! E eu consigo invocar o Godzilla! E não qualquer Godzilla! Eu consigo invocar quantos Godzilla eu quiser! Sem mods algum! Não tem mods! Não existe mods! Sem mods! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Presta atenção! Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? É... Você é um bosta! Eu vou invocar o meu Godzilla agora! Tá bom! Olha aí! Olha esse Godzilla! Olha aqui! É mais um aí! 6! 6! 4! E eles ficam juntos! Eles meio que... Eles morfam! Meu Deus! Eu acho que a gente espaldou muito Godzilla junto! O Godzilla morfa! Ao ver ele morfa! Ele está morfando! Meu Deus do céu! Olha isso quanto Godzilla! O melhor de tudo é que não é só isso! A gente pode invocar tipo uma montra! A gente pode invocar um King Dora! A gente pode invocar vários bichos! Só que pra isso! A gente tem que comprar os itens! Com villagers! É isso mesmo! A gente tem que invocar o villager! A gente clica no villager! E o villager vai se tornar um villager diferente! A gente compra as coisas do villager! E aí a gente vai invocar o vinho! Não mata o meu villager! Os outros monstros tenebrosos do mar... Matou o bicho! Você é um merda! Tá? Invocar outros monstros tenebrosos do Minecraft! Will! Então vocês estão preparados para ver os outros monstros que pode ter no seu Minecraft sem morte algum! Você pode sobreviver com esses monstros! Magnífico, Davi! Você está preparado? Nós temos! Eu estou mais do que preparado! Qual contamos? Olha, a gente tem três! Qual dos três você quer começar? Você quer começar um que é bonitão, que tem que jogar em lava! Um que tem que jogar numa farm! Ou um que tem que jogar num penhasco! O da farm! O da farm! Vamos começar! Vamos começar tranquilo! Ok? Tranquilo! Estou fazendo a minha farm! Minha mais conhecida como farmácia! Aqui mesmo, Alvinho! Minha farmácia aqui! Eu jogo isso aqui na farm! E... Meu Deus! Estamos fazendo uma boboleta gigante! E magnífica e poderosa! Alvinho! Olha! Eu nem conhecia o... Qual o nome? No momento... No momento isso aqui é uma larvia, né? Tipo, é só uma larva! Mas depois ele entra... É só uma larminha! Ele entra num casulo e desbrocha com uma boboleta! E vira uma boboleta! E vira uma boboleta! E vira uma boboleta! Eu só quero ter que ficar poderosa! Bora, bom! Sem mod! É sem mod! Você tem noção que é sem mod? Isso aqui é Vanilla! E você faz um bicho grandão pro seu maricleta! Se você quiser mais do fim do seu maricleta, você pode fazer um bicho grandão! 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 Ele só tá se formando o casulo pra se tornar uma boboleta livre! É porque... Vamos sentar na cadeira! Ó, Viu! Tá demorando tanto que eu quero sentar! Vamos sentar aqui na cadeira enquanto a gente espera? Que tá demorando tanto! Bora sentar aqui! Vai, vai, vai! Vamos sentar! Faz a cadeirinha! Ela virar uma boboleta! Vambora! Você tá espalhando fogo pela cidade! Sou eu que tô espalhando fogo não! Vou dizer o safado que tá ali! Ou essa motra! Vai! Senta na cadeira que já já ela forma a boboleta! Eu vou sentar na cadeirinha! Pega uma pipoca! Vamos observar o nascimento da barboletinha! Pensa a minha ou ela tá fugindo da gente? Ó, Viu! Eu não sei se... Ah, ela tá! Você não fala assim que ela... Ela... Ela é emocionada! Ela deu um f... Um duplo carpado pra olhar pra gente e... O nascimento da boboleta! Vamos matar a boboleta agora! Vai! Cadê? Vamos destruir a boboleta agora! Agora que a brincadeira fica boa! É que ela tem que te atacar, né? Ah, é verdade! Então deixa a boboleta livre! O que que tem, né? Tá te atacando! Tá te atacando! Magnífico! Tem uma boboleta grande! Vou bater! Ela me deixa tonta, Viu! A boboleta me deixa tonta, Viu! Ela me deixa tonta, Viu! Ela me deixa tonta, Viu! Vou chamar o primo dela pra brigar com ela! Porque eu não quero brigar mais com ela, não! Vou chamar o primo dela que vai brigar com ela! Vai ver só! Ai, meu Deus! Ela me deixou tonta, Viu! Olha o primo dela! Primo dela! Puff! Cadê? Cadê, Monquês? Onde você... Monquês? Meu Deus! Ton... 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 Galera! Vocês entendem? Olha o tamanho desse dragão! Sem mod! Entendeu? Eu já batalhei com todos esses monstros no Lucky Block Challenge! Mas olha só! Por que eles não lutam assim? Seria tão mais legal se ele não lutasse assim! Tá! Olha só! Três cabeças! Dá três tirão no seu, Monquês! Eu vou dar um tapão nele aqui! Dá três tirão nele! Ele me tá me deixando tonta, Viu! Entendeu? Ele abriu a boca, ele abriu a boca! E agora! Meu Deus! Eu sou ruim atirando! Imagina atirando com tontura! Minha Nossa Senhora! Monquês! Ainda falta um, hein? Falta um! É verdade! Falta mais um monstro cerebroso pro seu Minecraft! Que é incrível! Incrível esse monstro! Olha esse monstro de lava! Vamos no Nether! Vamos no Nether lá! É verdade! Vamos no Nether fazer esse monstro! Vamos lá! Vamos no Nether! Vamos para o Nether! Vamos para o Nether! Oh! Leva azeite pro Nether! Olha! Olha! Olha o portalzão que a gente fez! Vamos embora, Viu! No portalzão que a gente fez! Ou será que a gente tá pra gente... Quando a gente voltar, vamos tentar fazer o maior portal do Minecraft! Vamos! Vamos muito! Vamos fazer isso! Vamos fazer muito isso! Por favor! Ai! Ai! Meu pescoço! Meu Deus! Onde é que a gente tá? Eu tô tonta! Estou no Nether! Estamos! Meus amigos Amipigments! Eu vou apresentar a vocês! O seu novo rei! O seu novo deus! Eu espero que vocês estejam preparados para enfrentar a fúria do deus mortal! O grande Rodan! Meu Deus! Olha o tamanho desse bicho! Meu Deus! Imagina você tá de boa no Nether, indo pegar a Blaze Rod lá com seus amiguinhos no seu joguinho Vanilla! Tem um tiro nele mesmo? E aparece um Rodan na sua ve... Olha o tamanho! Meu Deus, velho! Vai ter um Rodan, velho! Imagina a pirueta! Ele é muito maior que o Ender Dragon! É muito maior que o Ender Dragon! É muito maior que o Ender Dragon! Ele é muito maior que o Ender Dragon! Muito bicho, velho! Imagina batalhar com esse monstro tenebroso que da hora, velho! Nossa Senhora! Mia lá! Eu acho que a gente consegue batalhar com ele! Eu acho que a gente consegue! Calma aí! Eu acho que eu vou dar surra nele aqui, ó! Vou dar surra nele! Basta pra quem? Basta pra quem? Basta pra quem? Basta pra quem? Bate com sua super força nele! Pra ver se você mata! Não adianta! Não adianta! Ele é tão forte assim que ele não mata! Eles são resistentes! Eles são resistentes! Eles ignoram a minha força! Meu! Sério? Sério? O Alvinho é tão forte, mas tão forte que ele dá um soco em qualquer bicho e ele mata comigo! Não, não, não! Eu juro, galera! Vocês não estão entendendo! Pera aí! Olha o Alvinho! Olha o Alvinho! Presta atenção! Presta atenção! Eu vou dar mãozinha, hein! Mãozinha! De mãozinha, ó! Eu não tenho rodando! Ele é capaz de sobreviver a fúria do grande Alvinho! Presta atenção! Presta atenção aqui, ó! Venham! 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 Eu limpo! Eu limpo! Você tá matando ele sem dó, viu? Eu tô matando tudo! Deixa o novo Deus! Deixa o novo Deus! Rodan aqui! Então, galera! Esses são os novos monstros pro Minecraft! Eu quero ver um vídeo de vocês matando cada um desses monstros que eu acho que eles são muito fortes! A gente não conseguiu matar um Godzilla de tão forte que ele é e tão difícil que ele é pra matar! E olha! Haja comando, viu? Não! Foi difícil! E agora eu e Alvinho nós vamos finalizar esse vídeo fazendo um super portal do Nether! No mundo real! Vamos embora, Alvinho! Fazer um super portalzão! Vamos embora! Eu não sei como voltar pra lá, então eu vou fazer outro portal de volta! Fiz o meu portal aqui e voltei! Eu acho que isso tem um limite! Um super portalzão, Alvinho! A gente tem que fazer um super portalzão do Nether, Alvinho! É isso que a gente tem que fazer! Já sei! Olha só! Eu descobri o limite! Qual o limite? Esse aqui tá com... Deixa eu contar! Um... Dois... Meu Deus, eu tô tonto! Minha Nossa Senhora, Alvinho! Minha Nossa Senhora! Pronto, pronto! É um, dois, três, quatro... Olha esse portalzão! Um, dois, três, sete, oito, nove, dez... Acho que... É... Não deu pra fazer esse portalzão, eu tô triste! Não deu pra fazer o portalzão! Eu vou fazer o portalzão! Presta atenção! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Eu tô flutuando, velho! Ele tem um moço me dando flutuação! O que que é isso, King Dora? Me deixa sozinha! Minha Nossa Senhora! Me deixa sozinha não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Vamos embora! Fazer o super portalzão, Alvinho! Vamos embora! Minha Nossa Senhora! Só fechar! Olha, essa é a primeira vez que eu faço super portalzão no Minecraft, hein? Então tô... Primeira vez, Monquês! Primeira vez que eu faço super portalzão! Olha isso! Taca-lhe fogo, Monquês! Taca-lhe fogo! Meu Deus! Olha isso! Gente, o que que é isso? Meu, olha esse portalzão, Alvinho! Eu vou quebrar esse! Meu! Meu! Cara, isso foi muito legal! Isso foi muito mais legal do que eu imaginava! Monquês, clica, 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 clica pra quebrar! Incrível! Incrível! Pessoal, vamos deixando o vídeo pra aqui! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Minecraft! Seja gostado desse seu like aí embaixo! Que é muito bom no canal! O canal do Alvinho tá aqui nesse seu! Deixa muito like! Eu tô doente aqui, morrendo pra fazer esse vídeo! Um milhão de likes! O canal do Alvinho tá aqui na descrição! E eu espero que vocês tenham gostado! O Dada Peggy, pra você ter o seu Godzilla, o seu Minecraft sem bots! Na descrição também! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!